O Teco do Arrocha O Teco do Arrocha O Teco do Arrocha O Teco do Arrocha Só modão, só modão E tome sofrência Olha só, vamos sentar e resolver a nossa relação Já não suporto mais viver toda essa humilhação O que você quer de mim? Fala a verdade, amor Me diz se ainda me ama Se temos uma relação Uma relação O caço de amor Vamos fazer assim Me exclua da sua agenda Eu não quero ser Seu objeto de prazer Eu não quero ser pra você Mais um contatinho O seu brinquedinho de amor Eu não quero ser pra você Mais um contatinho O seu brinquedinho de amor Eu não quero ser pra você Mais um contatinho O seu brinquedinho de amor Eu não quero ser pra você Eu não quero ser pra você Mais um contatinho O seu brinquedinho de amor O Teco do Arrocha CD promocional Volume 3